Lar de Frei Luiz apresenta A palestra que você não assistiu Chegado o momento da nossa palestra de hoje Nosso palestrante de hoje, o nosso irmão Alexandre Freitas Alexandre é formado em Direito e Comunicação Social Palestrante de Espírito há 15 anos Nascido em Família Espírita É instrutor do livro Evangelho segundo o Espiritismo E das obras do estudo sistematizado da doutrina espírita Criador do curso Praticando o Evangelho, nove meses de duração Criador do curso Reencarnação, Vidas, Dívidas e Dúvidas Oito meses de duração E professor em quatro casas espíritas O motivo, o tema da palestra de hoje É a necessidade, segundo a doutrina espírita De priorizar o estudo do Evangelho A nosso irmão Alexandre Muito obrigado mais uma vez por estar junto conosco aqui O microfone é seu, fique à vontade E ouve bem? Sim E agora? Sim E então a gente dispensa Boas ferramentas Porque eu vim aqui para falar sobre isso Vocês já repararam quantas vezes a gente joga fora A pedra de ângulo Ou a pedra angular? Há milhares de anos Uma construção Para que ela fosse erguida Eles usavam como esquadro O que era chamado A pedra angular Nenhuma construção Nenhuma boa construção É erguida Ou seria erguida Sem o traçado do terreno A pedra de ângulo Sabe o que Jesus disse uma vez? A pedra angular Foi rejeitada Então se nós temos O caminho A verdade E a vida Se nós temos a resposta Para uma pergunta De Allan Kardec Que em sua curiosidade Disse assim Qual é O espírito Mais perfeito Que já veio à terra O qual a humanidade Deve seguir Como guia E modelo O que que responderam Para ele? Vocês sabem? Fala em alto A edição francesa É linda Ela diz Vide Jesus Então A gente não pode dispensar O que a doutrina espírita Prioriza Em qualquer trabalho Dentro De nossas casas Não só A casa espírita Quando eu cheguei aqui Eu falei Eu preciso honrar O convite Do doutor Frutuoso Aí eu observei Uns alunos Amigos Chegando E eu disse assim Eu preciso honrar A presença desses Que aqui estão Mas sentado ali Havia uma menina Aqui Eu acho Que é Filha Da cantora Não sei Ela me deu Um sorriso Tão lindo Mas tão lindo Eu pisquei Para ela Ela piscou Para mim Eu esqueci Vocês Me perdoem Mas eu preciso Priorizar Esse carinho Porque tudo é A forma De olhar Quando eu era Adolescente Um pouco mais velho Que ela Eu olhei No LP Vocês lembram Disso? LP? Legião Urbana E havia Uma inscrição Assim Urbana Legio Omnia Vincit E isso Foi traduzido Por mim A legião Urbana A tudo vencerá Não, não é uma ideia Criativa Da legião Urbana A ideia Criativa Foi a cópia Porque Essa insígnia Era a insígnia Da bandeira De Roma As legiões Romanas A tudo Vencerá O fato É que os romanos Num orgulho Numa vaidade Atroz Esqueceram O que tudo Vence Não é O poderio Sobre A arma Sobre a imposição O que tudo Vence É o amor E se os romanos Observassem O próprio nome De trás Para frente O que a gente lê Roma De trás Para frente Está ali Sim ou não O problema É que um romano Foi apresentado A um condenado O nome do romano Pôncio Pilatos E num orgulho E numa vaidade Atroz Pôncio Pilatos Pergunta A esse condenado Tu és rei Teu povo Diz Que tu és rei E o condenado Respondeu Tu dizes Eu sou rei Sabe o que isso Significa A gente Sabe A grandeza De Jesus Claro Que Pilatos Sabia Se não Já pedia Para matar Jesus Tu dizes Eu sou rei Nós sabemos A grandeza Do mestre O diálogo Se segue E acontece Algo incrível Pilatos diz assim Diz alguma coisa Em teu nome Eu tenho o poder De te libertar Jesus responde Todo poder Que te é dado Vem de meu pai Que está no céu Ou seja Você não tem Poder nenhum Sobre mim A gente sabe disso Ou não Ou a gente Faz questão De honrar Outras coisas A gente está Olhando Para onde deve Porque a última Questão De Pôncio Pilatos O romano Orgulhoso Pilatos diz assim Não vejo Mal nenhum Em você Jesus responde Eu só vim A esse mundo Para dar Testemunho Da verdade Pilatos Então pergunta E o que é A verdade Galileu Sabe O que Jesus Responde Nada Jesus se cala Por quê Porque a vaidade O orgulho E a arrogância Daquele pretor Romano Jamais Em entender A verdade Mesmo Ela estando Ali O amor Encarnado Na frente Dele E não só Pilatos Como também Os fariseus Os religiosos Aqueles que Davam palestra Aqueles que Estudavam A cabalá A cabalá Ou zoa Os fariseus Uma vez Ouviram Jesus dizer Se alguém Guardar Minha palavra Jamais Verá a morte Que morte Jesus estava Se referindo A morte física Não A morte moral A morte Que nos Atormenta A falência Da oportunidade Encarnatória E eles Então disseram Assim Acaso És maior Do que Nosso pai Abraão Que morreu Como também Os outros profetas Quem você Pensa que é Incrível Não é Jesus diz Assim Vosso pai Abraão Claro A evidência Do médium Abraão Ficou feliz Por ver O meu dia Ele o viu E alegrou-se Mas eles Não entenderam Ainda Eles então Disseram Nem sequer Cinquenta anos Tem E você Viu Abraão Eles não Entenderam Vocês entenderam Ou não Pois é Jesus então Diz a eles Assim Em verdade Eu digo A vocês Que antes Que Abraão Existisse Eu já Era Desculpem A emoção Sabemos Que Jesus É o governador Do planeta Terra E Jesus Está ali Dizendo Exatamente Isso E os fariseus Os fariseus Pegaram pedras Para pedrejar Jesus Mas ele escondeu Se saiu do templo O que que nós Fazemos Muitas vezes Quando O evangelho Se apresenta Maior Do que Tudo Na doutrina Espírita Eu costumo Eu costumo dizer Eu costumo dizer Tinha o conhecimento Tinha o conhecimento O conhecimento Doutrinário Porque olha Porque olha bem Da galiléia Não se levanta Profeta Sabe quem dizia isso? Todos os religiosos Da época De Jesus Na província Da palestina Era um dito Popular Sabe? Como alguns Espíritas Sem estudo Prévio Do evangelho Ficam repetindo Coisas Sem nenhum Nexo Eu vou mostrar A vocês Que um Dos fariseus Aquele que Sabia Da grandeza De Jesus O nome dele É Nicodemos Ele vai perguntar A Jesus Sobre como Atingir o mais Alto dos céus Não é? E o que Atingir o mais Alto dos céus Hoje em dia? É o nível Máximo De moralidade De espiritualidade Então Nicodemos Vai à noite Por que? Ele não queria Serviço de dia Nós temos Muitos trabalhadores Em casas espíritas Vaidosos Não é? Orgulhosos Não é verdade? Uma vez Uma moça Disse assim Eu tenho 40 anos De doutrina espírita Sabe o que me fizeram? Me colocaram no corredor Para servir cafezinho Água Fluidificada Você acha que isso existe? Você acha que pode isso? Eu vou destruir essa casa E aí eu como facilitador do evangelho Ela veio me procurar Queixosa E eu disse a ela Existe Por quê? Porque a senhora não aprendeu nada Não é? Porque a quantidade de tempo De doutrina espírita Não me dá nenhum crachá Quanto tempo você tem De doutrina espírita? Hein? 20? Eu posso dizer Eu tenho 51 Isso me dá alguma prerrogativa? Não Porque talvez Ela tenha ajudado Allan Kardec Ajudar Ajudar Na distribuição Das folhas Que foram psicografadas Entendeu moça? E eles diziam Da Galileia Não se levanta profeta E Nicodemos Quando vai Conversar com Jesus Muito antes Olha o que ele fala Preste atenção Bem sabemos Que vem por parte de Deus Porque se não fosse assim Como seriam os milagres Que você faz? Nicodemos observa Você observa Você observa Espírita? Você entende? E aí No julgamento de Jesus Nicodemos vai a favor de Jesus Ele diz assim Porventura Condena a nossa lei Um homem Sem primeiro ouvir E ter conhecimento Do que faz? Olha o que responderam Os fariseus És tu também Da Galileia Nicodemos? Examina e verás Que da Galileia Não se levanta profeta Eles repetiram Um padrão Não é? Como muitas casas espíritas Trabalhadores espíritas Vão repetindo padrões Sem estudo Sem conhecimento E aí Eu vou mostrar a vocês Me perdoem Mas a gente é espírita E o espírita Ele não é bonzinho O espírita Ele é curioso Você já prestou atenção nisso? Ah eu sou espírita Porque eu sou bonzinho Mentira Ele é curioso Então ele não aceita Tu é porque é Preste atenção Olha lá Jonas Filho de Amitai Jonas 1 1 O qual segundo As escrituras É da região De Getafer Então vamos lá Vamos abrir 2 Reis 14 e 25 Olha bem O que está escrito lá Também é Este Restituiu Os termos de Israel Desde a entrada De Ramat Até o mar Até o mar Da planície Conforme a palavra Do Senhor Deus De Israel A qual falara Pelo ministério Do seu servo Jonas Jonas O grande Jonas O qual era De Getafer Ué Como é que Eles diziam Que da Galileia Não se levanta Profeta Porque Getafer É da Galileia E tem mais Em Josué 19 e 10 13 Está claro Que Getafer É da região Da Galileia E tem mais Existem suspeitas De que o profeta Malaquias Aquele profeta Que diz Que Elias Reencarnaria Não é isso? E reencarnou Com o nome De João Batista Sabemos E Naum Também tem o nascido Da região da Galileia Como é que Da Galileia Os religiosos Os doutrinadores Diziam que não se levanta Profeta Eles conheciam Eu pergunto a vocês Será que os ditos Estudiosos Realmente estudam Ou pesquisam O que dizem Conhecer? Porque meu amigo Quem entende As coisas De forma superficial Entende nada De tudo Olha bem Olha o que Que você disse Aqui Numa colocação Linda Foi cantada Não é? Eu vou fazer Uma pergunta Você consegue Pensar Mais no outro Do que em você? O que você diz Que é o que você Quer fazer Longe do evangelho Longe dos ensinos De Jesus Eu tenho Prioridades Prioridades Só que prioridade É uma palavra Que não tem plural Se você tem Mais de uma Prioridade Você não tem Nenhuma Você já Entendeu isso? Então qual é a prioridade Para você pensar Mais no outro Do que em você? Não seria o estudo Do evangelho? Eu ouvi você Cantar Fazendo instrumento Da vossa paz Para você ser Instrumento Da paz De alguém É preciso Que você esteja Inserido No caos Sabe o que eu vejo Nas casas espíritas? Quando acontece O caos O médium Deixa a casa O médium Reclama da dirigência O médium Reclama Da presidência Da coordenação O médium Reclama de tudo E ele pede Para ser instrumento Da paz Para ser instrumento Da paz Você tem que estar Inserido Onde você É uma ferramenta Necessária Sim ou não? Eu ouvi você dizer Tudo isso aqui E quando eu olho Isso aqui Eu falo Caramba Você se acha Não é verdade? Você se acha Porque olha bem Nossa senhora Só que quando você Entende Estuda o evangelho Você observa Que o maior No reino dos céus É o que serve Não é o que é servido E o trabalhador Da casa espírita Longe do estudo Do evangelho Ele quer ser servido E tudo isso aqui Passa a ser uma mentira Entenderam ou não? Pois é Tudo isso aqui Longe do evangelho Não vai existir E aí É preciso que você Seja perfeito Para trabalhar Na casa espírita Não A própria oração Está te dizendo Você já entendeu isso? Porque tudo ali São antônimos Não é? Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver ódio Que eu leve o amor Mas há uma palavra Que não é Antônima Você já viu qual é? Vou te mostrar Essa aqui Olha lá Onde houver erros Que eu leve o acerto Não Todos nós Podemos levar a verdade Basta Que nós Tenhamos Coragem A palavra coragem Não significa valentia Cor age Significa Agir Conforme O coração Pergunta O teu coração Como é que você tem que agir Pergunta para o teu coração Se você Vai responder O mal com o mal Se você quer Responder Ele vai dizer que não Por que que confundem Coragem com valentia Sabe me dizer? Porque não tem nada mais valente Do que agir Conforme o coração E todos nós Podemos levar a verdade Mesmo Não sendo perfeitos Basta conhecê-la E ele diz que é a verdade O caminho E a vida Olha a pergunta Que fizeram para Chico Diga-nos o que deve Dentro das suas capacidades Um médium Fazer Para poder ser Completo E útil Ao plano espiritual Vocês imaginam Uma resposta gigante Olha a resposta Que Chico deu Devotamento ao bem Do próximo Sem a preocupação De vantagens pessoais Eis o primeiro requisito Para que o medianeiro Se torne sempre Útil ao plano espiritual Em seguida Vocês podem ler Em voz alta Por favor Mais valiosa Se torna a execução De tarefas Com os instrumentos Da vida maior E olha bem Chico termina Dizendo assim Que se aperfeiçoe O violino E o artista Encontrará nele As mais amplas Facilidades de expressão Sem cooperador Habilitado A tarefa Surge deficiente A mediunidade Em si Depende Depende de quem? O N. Dyer Fala uma coisa Em que eu repito Em muitas aulas Você não atrai O que você quer Você atrai O que você é Se quer atrair o bem Observe o que você está sendo Senhor Pouco importa O que o senhor está pedindo Não é à toa Que o mestre disse A cada um será dado Conforme as suas Obras Então Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Que dizem mais A hortelã O endro e o cominho E havês deixado As coisas Que são mais importantes Da lei A justiça A misericórdia E a fé Essas coisas Que vocês deviam praticar Sem que entretanto Omitissem Aquelas outras Sabe o que Jesus está falando Para os religiosos Da época Para os doutrinários Que eles dão valor Menos a reforma Menos a reforma íntima Sepulcros Ué Ué Vocês estão rindo Por quê? Não entendi Está faltando a sopa Ué Você não conseguiu enxergar Eu vou mostrar a vocês Outra coisa Que a gente não consegue enxergar Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é honesto Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso Como é que eu vou ocupar O meu pensamento Com essas qualidades Longe dos ensinos De Jesus Tem aluno aí Que vai repetir comigo Fala em voz alta Pensamento molda tuas Palavras Que molda tuas Ações Que molda tuas Atitudes Que molda o teu caráter Que molda o teu destino Tem muito trabalhador Na casa espírita Preocupado com o destino Será que eu vou para o umbral? Tenho medo Que eu me perro Fui ler nosso lar O livro começa no umbral Imagina onde é que vai acabar Larguei o livro Você está com medo do destino Por quê? Tudo começa no teu pensamento O que molda tuas palavras O que molda tuas ações O que molda tuas atitudes O que molda o teu caráter O que molda o teu destino Você já entendeu isso? Então A doutrina espírita Para quem gosta dos novos Os novos coaches Não é isso? Blogueiros Olhe o que a doutrina espírita Isso vem em 1867 Lar de Frei Luiz Está apresentando A palestra que você não assistiu Lar de Frei Luiz Volta a apresentar A palestra que você não assistiu Por que que a gente foge do estudo do evangelho Sendo a doutrina Sendo a doutrina o tempo inteiro Nos direcionando a ele Eu vou mostrar a vocês Essa pergunta Vou perguntar e quero uma resposta Em voz alta Estamos juntos Estamos juntos Misturados Sim ou não? Sim Não Eu não Você está junto Misturado Com o que? Porque você não atrai O que você quer Você atrai O que você é Olha aqui O que que atrai A abelha É a flor O que que atrai A mosca Não fala não Mas você sabe Não A gente não pode Estar junto Misturado Não Quem quer Trabalhar Para o bem Tem que saber O que sintoniza Então Para você usar o banheiro Tem regra Sim ou não? Claro O tempo todo Né? Tem gente que não Não usa as regras Por quê? Porque ninguém Está vendo Se o banheiro Tem regra A casa espírita Não vai ter Não existe O início O meio Não entendi Ah, mas no banheiro Ninguém está vendo Na casa espírita Até os desencarnados Estão vendo Não é verdade Não é verdade Irmão E nós temos um problema A minha filha Uma vez Falou com um namorado Ela começou a namorar Com 13 anos Já é casada Ela é médica A mais nova Mais velha Arquiteta E a mais nova Uma vez Falou assim Pai Fala para o Gustavo Que ele não acredita Antes de você Ir ao banheiro Você lava a mão Eu falo E depois também Né filha Ela não É Tudo bem Mas antes Você lava Eu falo É claro Por quê? Porque antes A minha mão está suja Sim ou não? Como é que eu quero Curar as pessoas Se eu estou longe Dos ensinos de Jesus? E há um detalhe interessante Um livro básico Vocês conhecem esse livro? Sim ou não? Perda e suspensão Da mediunidade Olha o que esse livro Básico Nos ensina Sem muita apresentação Qual é o nome Desse botão? Hein? Não vai procurar Essa figura lá No livro dos médiuns Você não vai achar Fica aqui Calma Isso chama-se Interruptor Por quê que o nome É interruptor? Ah Como é que é? Interrompe Ou seja Alguém inventou Um botão Para desconectar O fluxo de energia Você tem um botão Que desconecta O fluxo de energia Que traz a luz Sabe qual é? Você sabe É a impaciência É a intolerância É o ódio É o rancor É a inveja É o desejo de vingança É o descontentamento Todos nós Interrompemos Um fluxo de energia Que vem Do alto O tempo inteiro E sabe Como é que você usa Esse botão? Quando você Está longe Do evangelho Olha aqui O livro dos médiuns Preste atenção Qualquer que seja A faculdade do médium Ele não tem Poder Sem o concurso Simpático Dos espíritos Tem que haver Sinto Sintonia Quando nada obtém Nem sempre É porque A faculdade Mediúnica Lhe falta Mais frequentemente São os espíritos Que não querem Ou não podem Servir-se do médium Por que não querem E não podem? Porque não há Uma conexão Essa sintonia Foi interrompida Você entendeu? O espírito Do profeta Está sujeito Ao profeta O Paulo Não o nosso Frutuoso O de Tarso Há dois mil anos Escreve aos coríntios Sabe o que ele está Ele está ensinando Primeiro você tem que saber O que é profeta Profeta É médium Só mudou o apelido Paulo está dizendo Que Samuel Natanael Malaquias Moisés Isaías E tantos outros profetas E tantos outros profetas Oh, perdão Médiuns Da antiguidade Precisam entender Precisavam, não é? Vieram antes esses? Que O espírito Que trabalha Com o médium Está sujeito ao médium Eu vou mostrar uma coisa aqui Existem Vamos falar Basicamente Dois tipos de passe Tudo bem? Tem o passe Aqui, ó Magnético Dá um exemplo De um passe magnético O reiki É a minha energia Sendo passada A irmã aqui Tá? E existe o passe Mediúnico O passe Mediúnico Eu sou Meio pelo qual Médium é masculino De mídia Kardec nomeia Ele não chama mais profeta Ele chama de Meio pelo qual Meio pelo qual Uma energia extrafísica Atua no mundo físico Então Vamos Aos dois tipos de passe E alguns Alunos Doutor Paul Dizem pra mim assim Alexandre É a minha energia Que está sendo doada A ele Alexandre É a minha entidade Que está Trabalhando Através de mim A cura dele Tudo bem Passe magnético E passe E passe Mediúnico Quem é que está Trabalhando Com você Qual é a entidade Que está Trabalhando Com você Você longe Dos princípios Estabelecidos Por Jesus Como a tolerância O perdão A calma A calma A paciência A misericórdia A benevolência Ah Quem está Trabalhando Comigo É Francisco Quem disse Nossos irmãos Umbandistas Ah Quem está Trabalhando Comigo É o vovô É a vovó Quem disse É você Porque você Não atrai O que você quer Você atrai O que você é Então O médium Se o passe É Mediúnico Evangelho Em primeiro lugar Alexandre Meu passe Não é mediúnico Meu passe É magnético Tem nada a ver É a minha energia Como é que é a sua Energia Longe dos ensinamentos De Jesus Devemos ou não Priorizar o estudo Do evangelho Para que você entenda O tio Alexandre Costuma dizer Que Jesus Antes de fazer O milagre Ele faz uma pergunta O que vocês têm aí Ou seja Para que ele sacie Aquela multidão Os discípulos disseram Temos três peixes E dois pães Significa dizer Que o milagre acontece Dependendo daquilo Que você tem Para oferecer Tudo bem Aí Eu abro Uma das obras Mais fantásticas Da literatura espírita O que eu estou Fazendo aqui É um seminário Que deveria durar Quatro horas Eu tenho a presença Ilustre de uma querida Irmã Deise Belo Filha do Filha do ilustre Doutor Belo Cadê a Deise? Está ali Não é Deise? Falamos lá Cinco horas Não é Deise? Eu estou tentando Falar em cinquenta minutos Trabalho com a Deise Trabalho com a Deise Há nove anos Essa obra Terceira de André Luiz Com Chico Xavier É considerada Uma das mais importantes Da literatura espírita Doutor Paulo Através dessa obra André Luiz Explica a glândula pineal Na década de quarenta Para todo o universo científico A glândula da mediunidade E se vamos falar de mediunidade Não seria razoável Diz Alexandre O mentor de André Luiz Nessa obra Olha o que Alexandre está dizendo Não seria razoável Encontrar Platão Ensinando filosofia avançada A tribos selvagens e primitivas Nem Francisco de Assis Operando com ladrões Não será admissível A integração dos espíritos Esclarecidos e santificados Com as almas rigorosamente Agarradas às manifestações Mais baixas e grosseiras Da existência carnal Sabe o que Alexandre está explicando Ao doutor André Luiz Nessa obra? Sintonia A gente não vai encontrar Platão ensinando filosofia avançada A tribos selvagens Nem Francisco de Assis Trabalhando com ladrões Então eu estou aqui Aqui ó Eu estou fazendo Só o passe jiraya Ou então assim né É o passe karatekid Que é só isso Não existe ali um fluxo de cura Porque eu não vibro na mesma Sintonia Com aquele que está Ou que eu acho que está Me auxiliando Essa obra Essa obra ainda Continua nos ensinando assim Em todos os trabalhos Na terra Transformai-vos Na vontade De nosso pai E em vossos serviços De fé Não Intentais Fazer baixar Até vós Os espíritos Superiores Mas aprendei A subir Até eles Isso é uma obra clássica Da nossa literatura Eu falei cinco horas Não é Deise Muitas e muitas obras Conscientes de que os caminhos De troca São os mesmos Para todos E mais vale elevar o coração Para receber o infinito bem Que exigir o sacrifício Dos benfeitores Não há como Como esclareceu O presidente Dessa casa maravilhosa Eu tenho cinquenta e um anos De doutrina espírita E isso não me dá Nenhum crachá Mas em muitos anos Toda obra que eu li Me disse Primeiro o evangelho Sem o Cristo A mediunidade É simples Meio de comunicação E nada mais Mera possibilidade De informação Como tantas outras O microfone É meio pelo qual A TV É meio pelo qual Não há Reforma íntima Do médium Sem a prática Do evangelho Não há evolução Do médium Sendo apenas Mas ele meio pelo qual E não há Comunhão com espíritos Superiores Sendo médium Distante Do evangelho Do qual Inclusive Olha o conselho Que Alexandre está dando A André Luiz Do qual Inclusive Poderão assenhorar-se Também os interessados Em perturbações Multiplicando Presas infelizes Quantos médiums Passam por processos Obsessivos Por não Priorizarem A reforma íntima Trazida por Jesus Aí Leiam em voz Bem alta Por gentileza Vocês entenderam O que eu vim fazer aqui? Eu vim apenas Mostrar O que já nos foi mostrado Eu vim apenas Lembrar a você Que os doutores Da lei Não entenderam Jesus Que Pôncio Pilatos Não entendeu Jesus Eu vim mostrar A vocês A questão 553 Do livro Dos espíritos Que diz assim Não há Palavra Nenhuma Sacramental Nenhum Sinal Cabalístico Nem talismã Que tenha Qualquer ação Sobre os espíritos Por quanto os espíritos Só são atraídos Pelo E não Por Cor de roupa Crachá Amuleto Ou microfone Essa foi a resposta Que Kardec Teve Quando ele Pergunta Se algo material Tem o poder De atrair Ou repelir Os espíritos A questão 498 Kardec Tem como Resposta O seguinte A fraqueza O descuido O orgulho Do homem São Exclusivamente O que empresta Força Aos maus Espíritos Cujo poder Todo Advem Do fato De vocês Não opor Resistência Quando Jesus Está no deserto Um obsessor Diz para ele Assim Tem fome O que você acha Ele estava Quarenta dias ali Pergunta idiota Não é Transforma Essas pedras Em pão Vai Você pode Emanuel Vai Jesus Dá uma resposta Ao obsessor Nem só De pão Vive o homem Mas de toda Palavra Que sai Da boca De Deus Sabe Onde Jesus Foi testado Ali Na fraqueza Vamos ao Evangelho Ele não Desiste Por quê? O lobo Já tinha engolido A vovozinha Né? Mas ele esperou A menina chegar Não é assim A historinha Da chapeuzinho vermelho? A gente tem muito Que aprender Com o mal Porque o mal É persistente A gente desiste Da proximidade Do evangelho Muito fácil E aí O obsessor Diz assim Se atira Daqui de cima Está escrito Que tu não terás Um osso partido Vai Os anjos De teu pai Irão Te socorrer O que Jesus Responde para ele? Está escrito Também Não coloca O nome Do teu Deus Em vão Ou seja A gente sabe Que vai Dar problema Não é? E a gente faz Depois a gente Pede socorro Não é verdade? Mas O obsessor Tentou ele Aonde? Olha o que ele falou Os anjos De teu pai Irão te socorrer Você não terá Um osso partido Está escrito Testou Jesus Em que? No orgulho Não é? Os médiuns São testados O tempo inteiro Na fraqueza No orgulho Qual foi a última Tentação Ali No deserto O obsessor Diz a ele Eu te ofereço Todos os bens Da terra A Síria A Babilônia O Egito Eu te ofereço A Pérsia A Núbia Roma Desiste Da tua obra O que que Jesus Respondeu para ele? Afasta-te De mim Porque essa tentação É difícil Não é? Jesus foi Testado No descuido E todos nós Somos descuidosos Para eu me despedir De vocês Nessa noite O médium Habituando-se Aos negócios Interesses De baixo teor Vibratório Embrutece-se Desarmoniza-se A mediunidade Como Jesus Liberta Edifica E promove Moralmente O homem Enquanto que Com o mundo Aturde Escraviza E obsedia Anoel Filomeno De Miranda Vocês já ouviram Falar Que Esse médium Abraão Foi testado Na fé A prova Da fé De Abraão Para eu dar um beijo No coração De vocês Na noite de hoje Eu pergunto Isso é verdade Alexandre Está na Bíblia Sim E eu acredito Nessa verdade Eu só não acredito Na interpretação Vou explicar A Bíblia A Bíblia diz Que Deus Queria provar A fé De Abraão Sim ou não Então Deus Dá uma ordem Leva Isaac Ao monte Monte Moriá Sacrifica-o Em meu nome Eu quero ver Se você confia Sabe o que Abraão faz Abraão faz Imagina Ela vem aqui Vem cá Vem cá Olha que coisa linda A palestra Foi uma homenagem A um sorriso Que ela me deu Tá Como é seu nome Maria Luisa Obrigado Viu Pode ir lá Com a sua mãe Levar uma criança A um monte E tirar a vida Da criança Por quê? Porque Deus Ordena a Abraão É isso É o que está lá Eu vou fazer Uma pergunta básica Para você Médium Porque Abraão Tinha várias Mediunidades Inclusive Doutor Paulo De efeitos físicos Esse médium Da antiguidade Ouve assim Abraão Sai de tua tenda Olha as estrelas Acaso pode contá-las Abraão diz Não senhor Pois te darei Uma nação Mais numerosa Que as estrelas No céu Audiência Clarividência Abraão Recebe a visita Tempos depois De dois anjos Vamos chamar Correto Na nossa linha Entidades Materializadas E as entidades Dizem Tu serás Pai De um menino Naquela época A mulher Era curiosa Hoje não Porque a Sara Ficou atrás Da tenda Ouvindo E Sara Começa a rir Porque Abraão Era muito velho Então Sara Rindo Fez com que as entidades Perguntassem ao médium Abraão Por que tua mulher Está rindo Abraão Assustado Diz Minha mulher Não está aqui E as entidades Disseram Por tua mulher Ter rido O nome do teu filho Será Isaac O que significa Isaac? Gargalhada Deboche No Facebook Se ela coloca KKKKK É o Isaac Aí Isaac Cresce Tudo bem? Deus aparece Para Abraão E manda ele Matar A criança É isso mesmo? Porque Presta atenção A mesma igreja Ou instituição Religiosa Qualquer Que diz Que Deus Quis provar A fé De Abraão Diz também Que Deus É onisciente Se Deus É onisciente Ele não sabe De todas as coisas? Sim ou não? Sim Como é que ele Não sabia O que é dentro De Abraão? Há uma outra Questão Que eu sempre Me pergunto Presta atenção Se um obsessor Se aproxima De um médium Por sintonia Ou seja Ele sabe O que você está vibrando Ou qualquer um A proximidade do obsessor Funciona assim Deus Deus não sabia Deus não sabia O que Abraão Estava vibrando Não sabia O que é dentro dele Uma outra Pergunta Ele não prometeu Um filho Aquele idoso? Deus mudou De ideia Então? Porque Abraão Podia matar a criança Sim ou não? Claro Deus É imutável Porque se ele muda De ideia Ele não é Deus Então Prestem atenção Quem fala Com Abraão A matar Seu filho Foi um obsessor Do mais baixo Padrão Vibratório Essa passagem Na Bíblia Não é para provar A fé de Abraão É para provar A você Médio Que você precisa Orar E vigiar Longe Dos ensinos De Jesus Nós Sempre Iremos Ser Alvos Fáceis Sabe o que Significa A palavra Alvo Também Qual é Agora sim O sinônimo De alvo Branco 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 Alvo Alvo Somos Alvos Fáceis Longe do Evangelho Olha O que está Em João 1 1 No princípio Deus Era o Verbo Deus Não Sabia O que Deus É imaterial Ele Não Sabia O que É dentro de Abraão Quando Moisés Pergunta Qual é teu nome Eu vou Falar o que Para Ramsés A resposta Eu sou Aquele Que é Essa Passagem Na Bíblia Médio Não é Para provar A tua fé É É para provar A você Que tua Sintonia Teu coração Precisa estar O tempo Inteiro Ligado A Jesus A noite De hoje Eu Digo A você O que está Em 1 João 4 1 8 Amados Não Acreditem Em Todos Os Espíritos Mas Verificai Se os Espíritos Procedem De Deus Entenderam Médiuns Para que Eu Me vá Vou Propor Um Raciocínio Você Dirigindo O seu Carro De Madrugada Olha Um Ponto De Ônibus O Ponto De Ônibus A Preste Atenção Uma Mulher Prestes A Dar A Luz Do Lado Um Homem Que Salvou Sua Vida Há Sete Dias Do Lado A Mulher Da Sua Vida Preste Atenção Chovendo Um local Perigoso Só dá Para Colocar Um No Carro O Carro Não tem Lugar Para Mais Ninguém Só Mais Um O que Você Você Escolhe Está Incorporando Não Para Eu Me Despedir De Vocês A Resposta É Simples Só dá Para Colocar Um No Carro Não É Quem Está No Ponto Ónibus Uma Mulher Prestes A Dar A Luz O Sujeito Que Salvou A Sua Vida Sete Dias E Ao Lado Nós Temos A Mulher Da Sua Vida Ou O Homem Da Sua Vida A Resposta A Escolha É Simples Eu Paro Carro Coloco No Carona A Mulher Dando A Luz Deixo Levar O Carro Homem De Confiança Claro Ele Salvou A Minha Vida Sete Dias E Fico No Ponto De Ônibus Com A Mulher Da Minha Vida Que Deus Abençoe Vocês Muito Obrigado Um Beijo No Coração Lar De Frei Luiz Apresentou A Palestra Que Você Não Assistiu